Fala, moleques e moleques! Tô com um joguinho aqui que é mito, hein? Quem não conhece tem que apanhar de cinto, hein? Super Mario! Sei lá, mas esse joguinho assim não me canso, tipo, de jogar, de ver, entendeu? Parece que a cada dia que eu jogo, tô voltando no tempo antigo. Tô sendo criança. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Vamo lá? Vamo lá, galerinha. Jogo de Nintendo. Jogo de Nintendo. Super Mario. Ó, será que você jogar isso ainda? Será que você jogar ainda? Uh! Caralho! Hahaha! Primeira Morte. Super Mario! Hahaha! Nossa! Sensação gostosa de jogar um jogo desse, hein? Eu acho que esse daqui é onde eu pego o bichinho, né? É aqui mesmo. Haha! Vamo lá, hein? Que jogo gostoso! Então, galerinha, esse jogo tá bem, se encontra na Play Store. Ih, perdi o cavalinho. Volta aqui, 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 volta aqui. L, corre! L, corre! Ah, Y, corre! Y, corre! Y, corre! Y, corre! Y, corre! Y, corre! Caralho, primeiro cavalo! Uh! Suicido! Mas de cavalinho, mano! Hahaha! Eu tentei esse outro lado aqui. Vou tentar o outro lado, hein? Super Mario partiu! Opa! Tuque! Essa partezinha aqui, o quê? Tenta pegar, vou tentar pegar, hein? Nossa! Suicídio! Cara, aí, galerinha. Tô apanhando feio, hein? Tô apanhando feio. Vou tentar o outro lado mesmo, que tá mais fácil. Super Mario. Y, corre! O A, gira! Eu não sei como faz. Esses bloquinhos aqui, tem sempre segredinho, né? Quem não jogou, né? Quem não jogou, o Mario? Vamos jogar, hein? E aí, juninho, o que eu falo é um... Um cara que parece o... Um cara que parece o... Como se fala? Seu batata lá do... Caralho, propaganda idiota. Então, juninho que eu falei, é um cara que parece o seu batata lá do... Buzz Lightyear, vocês manjam? Depois eu coloco uma foto dele lá no... Na descrição. Deixa eu botar pro jogo aqui. Opa! Opa! Vou pegar esse cavalinho, esse aí já pego, esse aí já pego. Epa! Cavalinho... Ele come no Y? Opa! Nossa! Tá bobando! Boa! Rapaz, tá aprendendo a jogar, hein? Tô ficando fera. Ei, fera nada. Morri, caraca, mano. Cara, esses jogos que parecem ser mais simples, é os mais difíceis, hein? Então, galerinha, essa foi a demonstraçãozinha aí. Depois eu vou ficar craque aí. E vou mostrar mais um pouquinho desse vídeo, hein? Então, galerinha, esse jogo dá pra jogar offline, onde você quiser. Jogo ótimo. Quem não conhece o Nintendo, é nóis, galera!